Olá, de olho na Central do Tempo, porque tem todas as informações para o seu fim de semana. Aliás, de olho nas imagens de satélite, porque olha só, elas mostram bem que a gente não tem nada de instabilidade à vista para essa sexta-feira. Aliás, mudança de tempo mesmo só a partir de domingo. Temos um sistema de alta pressão influenciando o nosso estado e essa massa de ar seco, que é característico do sistema, pairando no ar. Por isso que segue assim, dia com solzão, tempo firme, quase nada de nuvens. Teve um pouco de nebulosidade pela manhã nas regiões litorâneas, mas isso já mudou, tá? Com relação às temperaturas, atenção, elas estão bem altas hoje. 32 é a máxima prevista para a capital, mas temos aí média de 34 para Criciúma, Blumenau, Joinville, Joaçaba e Chapecó. Amanhã também vai ser outro dia ensolarado, tá? E as temperaturas ficam bem altas, inclusive, máximas entre 33 e 37 graus, um calorão. Por isso, tem que tomar muita água, porque a gente está com a umidade relativa do ar baixa. Média de 30% em várias regiões do estado. Atenção! Por hoje é isso e acompanhe informações atualizadas sempre na Central do Tempo. É só baixar o aplicativo ND+, e lá, além de curtir e comentar, você pode, inclusive, interagir, mandando sua foto ou vídeo de um lugar bacana onde você passou. Vai para a praia no fim de semana? Manda foto para a gente. Tchau, tchau!